Já caí no meio do nada Dá pra cair galpão Puta, pior lugar NNW, dá pra cair galpão Se vocês conseguirem Vamos cair aonde? Onde a gente vai cair? Galpão Galpão é pra qual lado? NNW Puta merda, eu achei que só eu que não sabia jogar essa merda Tá, vai lá, você tá rodeado de profissionais Ai meu Deus do céu Cai na igreja que é mais fácil, eu acho Nossa, o pessoal tá caindo tudo na cidade Vai à igreja? Ah, é lá na cidade Nossa, eu tô longe horrores Ó, a gente tá roando Eu vou cair no meio da água aqui Vou molhar a bundinha Puta, eu tô caindo nos galpões, ferro Alguém caiu sozinho no galpão lá, mano Tá caindo mó galera É possível ver o que é aqui no telhado Só que não tava marcado pra mim não Se esconde aí no telhado, espera aí Agacha aí e fica esperando Eu caí aqui embaixo da igreja, gente Tô na igreja também Tô dentro da igreja já Eu não, tô lá na parte de baixo naquela grutinha Tô entrando na igreja agora Não me mate Estamos todos Doze na velha já Ó, eu tô no cemitério atrás da igreja, gente Achou meu cacete Capacete Achei Pode ajudar Isso, vem me ajudar aqui Tô indo aí, tô indo aí Silvão tá nos galpão, né? Ele tá Tô indo aí, Silvão Vou com o meu pistolão Mole Vamos junto, vamos junto Vem, cadê vocês? Eu tô descendo lá Tá descendo também Tengo salvar aqui que eu tô só com uma caça Tô chegando no galpão pelo East Tem alguém do meu lado aqui É eu, velho Eu macho Calizinho, eu tô de AK Entra ali na frente Partido, eu tô atrás de você Vem, 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 vem Essa AK vai vir pra minha mão daqui a pouco Tá suado Ai, então você vai jogar mais ou mais Vamos ligar pro outro lado aqui com ele Vamos, Calizinho, vamos Não é praga, tá ligado? Vamos pra cidade, vamos pra cidade Lutear lá Calma mesmo Tem que lutear o resto do galpão Ah, não tinha gente aqui? Eu pensei que tinha caído o player aqui Opa, já achei um AK aqui, garoto Achei mais 12 Alô, comprei aqui Acho que eu sou rico É Tô aqui de trás Ó o Patifinho cantando as munições de 12 Vixe, escopeteira da vitória, amigo Tem mochila aqui atrás Quem precisar É, eu peguei mochilinha militar aqui Eita, cuzão Ô, me disseram que o capacete de motoqueiro tá forte depois da última atualização É, mas não é mais forte que o militar, não Não Me disseram que o Silvão tá de AK e tá de AR, hein Vai boato Eita, ô Silvão, divide aí, divide as balas aí, tudo bom Caralho Esse velho é rico mesmo, viu, velho Eu vou, Silvão, dividir a bala Ó Nossa Eu só tenho 30 Tô zoando Vamos dançar, Silvão Vamos dar aquela alongada pra meter o pé, vamo Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Carro, 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 carro É eu É eu, é eu É eu, é eu É eu, é eu É eu, é eu Mete bala, mete bala, mete bala Nossa, a mira já tava na cabeça, rapaz O miru Nós tá no caninho, velho Mano, não tem ninguém por aqui, velho Certeza que o bagulho ia fechar lá no inferno A gente tá D6 Ainda não É só que não foi possível Vou pegar um carro de delegacia ali então Então bora pra delegacia Bora, bora pra delegacia Tá todo mundo armado? Eu tô de 12 da vitória aqui, só ver Armado até os vintes Entra, vocês já entraram nesse galpão aqui? Sem problema Esse aí aí, Silvão Vamos fazer um Fazer um negócio aí Ih, vamos fazer um negócio Tá querendo me comer Ah, depois Primeiro a R15 É todo mundo de Mochila Militar Eu tenho um carro Sim Mas pega pra fazer bandagem Eu não sei Dá pra gente lutear e chegar o último galpão Pera aí Só quero uma R15 O último galpão meu pau É um carro aqui, ó Eu preciso aí Vou pegar vocês aí Deixa eu ver Não, não, não volta aqui não Vamos pra delegacia ali, ó No NNW Vamos ver se tem um carro de polícia lá Tem, tem Tem ganhão Tem ganhão Quem que é o carro? O daço? O daço? Não, 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 não Se fuder Falou, mano Que dó o Silvio com essas perninhas magras Vem aqui pra delegacia, ó Tem dois carros de polícia aqui Vamos Eu sou bonito pra caralho Os dias inteiros da R15, hein Ó, não vieram não Os dois carros de polícia estão funcionando, moleque Vou esconder ele aqui atrás O que tá acontecendo aí, gente? Ai tipo, tá muito ridículo Olha isso Suflé do 3, desgraçado Meu Deus do céu Ô, ninguém, ô, ninguém lutiu a delegacia, cara Ele tem arma lá, porra É, então, vamo lá, vamo Tem alguém dando a delegacia já? Eu tô, eu tô A gente tá com o tênis da Razer Ai ai sou eu Estão me atirando no galpão aqui De onde tem no galpão me atirando Tem dois ou três caras ali Vamos pro teto, teto da delegacia Vai, 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 vai Eu tirei, eu tirei Eu tirei, eu tirei Ih Silvão, aqui não dorme em serviço não Silvão Galpão Silvão, galpão, galpão Qual galpão, que a gente tava ou do outro lado da rua? Que a gente tava Complanta, completa Silvão Correu pra lá Nada, tá ali ó Ai carai Já foi um pra fita O Mi é esse ai também Onde é que eles tão? Eles tão no galpão do outro lado da rua Ali no sul Tem outro no meio Ó, a gente pode tomar do morrinho aqui nas costas Tomar do morrinho? Vou pegar uma janelinha aqui mais escondidinha Ai meu Deus Calma Silvão, segura esse coração Aguenta o coraçãozinho hein Silvão Ai meu Deus Não move não vem Por favor Ai meu Deus Tô com medo Tô gravado viado Olha que Tô gravado Gravado Opa Tô ouvindo tiro hein Ih quem é aqui? Tão atirando Tão atirando gente Tão atirando Em cima do morro Cora Tão atirando Acima do morro né Nossa, acertei uns 10 tilo nele A gente até deu um headshot na cabeça deles viu Silvão mano, ta como? Não é aqui não gente, é aqui ó Desceram um andar a mais ai Ô pênis, que vocês lutearam no andar de baixo ali? Estamos sendo desenganados Pati É como se usar lutinho, eu vou lá no lute dos caras Não vai com esse caminhete não ô Silvão Que Silvão filho, você nem de energia, tem motorista Ô e essa Vitória não? Vem 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 que eu vou ligar a sirene da maldade aqui Puta que pariu Que pala de graça vei A gente tá muito bonita Vem pro resto Quem ta causando? Aldriz, Aldriz Que susto Pô cês tão bolado, eu to só com esse tênis feio Uma doze fudido aqui Pô caralho, tem outro cara aqui Tem dois caras aqui Eles tão aqui no final 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 O cara saiu do galpão Ele vai aí pra trás Pra parte de trás desses galpões Eles tão aqui no final Eles tão aqui no final Só que é diferentezinho Ele tá aí também Tá de colete e AK eu acho Porra então vamos pra cima Eu quero essa AK Aonde gente Vou mas não Ai ai, dentro do galpão Nossa Qual dos dois galpões? O ultimo? É o ultimo ou perto da rua? Tem um outro aqui dentro de um galpão Velho eu só não morri porque eu tava de capacete O maluco acertou na minha jaca Estourou Nossa, dei tiro pra caceta Volto sangrando Saiu, 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 saiu Quem tá aqui comigo saiu, saiu Saiu da de frente com ele Matou o cara? Tomou o red Olha o Silvão pra lá na fonte como vai Boa Silvão Tô sangrando Tô menstruadíssimo aqui Eu até agora não faço ideia de onde ele tava Tem outro, tem outro, tem outro Eu preciso de munição Tô muito lascado aqui Ai, aqui, ai Tá dentro do galpão ainda filha da puta Matei, matei, matei Eu tô sangrando muito Preciso de ajuda urgente aqui Eu tenho o medkit Tem o medkit aqui ó Pega aí Vou dropar aqui no teu pé Não dropa aí pelo amor de Deus Dropei, dropei Cá tinha munição de R15, mano? Tô sem munição de R15 Ai, ai, 13 12 11 10 Vai, usa rápido o caralho Caralho, tio Ó, ó, se liga, se liga Tem um colete aqui Caralho Tem um colete no chão E um monte de medkit Nossa, tô pegando tudo Que eu tô mais fodido do que tudo Nessa porra Rapaz do céu Mano, eu só jogo de 12 nessa porra Na moral, eu nunca me vou pegar nada Eu preciso de munição de R15, mano É Eu tenho, eu tenho Você quer munição de R15? É Pega aí Pega aí Ae, moleque, boa Preciso de... Munição de R15 Ah, tô sentindo a vitória, hein Tô sentindo a vitória, hein Seu bom já levou dois Ah, moleque, seu bom tá como? Até eu matei? Puta vida Tá pensando o que? Tá pensando travesti a bagunça? Agora é a verdade Eu nunca tinha matado ninguém nesse jogo Pô, a gente tá fora? 26 Caralho, a gente tá fora A gente tá fora A gente tá fora Bora meter o pé Tá com as peças do carro aí? Opa, tipo Tá não, porque que eu tô dirigindo? Não sei a direção não, filho Vai aí Vai, vai, entra aí Entra aí Vem, vem, vem A gente tá dirigindo A gente tem que... Tem que ir pro E N, N, N Vai, vai pra esquerda Vai pra esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Pisa, pisa Pisa, pisa Pisa, pisa Direita Pera Pera, deixa eu pegar a rua lá Que daí pega direto O Silvão O que tu acha de atacar com a cara Não? Vai com a cara azul Ó, cara Não posso É Não, porra Caralho, você é louco, tio Correu, cara Tô sangrando horrores 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 Encosta, encosta, encosta Não vai pra usar carro Calma, dá pra encostar aqui nos caras Vou enxergar a gente daqui Vai, 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 vai Deixa eu pulo no carro? Pulei Ó, os caras tão minutiando Não, 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 não Drizzy, filha da puta Vai, mano Tem que dar 6 segundos Já usei, já Filha, viado Vai, corre, corre, corre Ah, achei que vocês iam... Não, não desceu não, mano O bagulho é fugir da treta O bagulho é fugir da treta O bagulho é fugir da treta Mano, a hora que eu vi Já tava em cima do cara, velho A hora que eu vi os caras Tavam do lado já Ia fazer o que? Ia sair voando com o carro? Ia sair pra cima Fugir Ah, só tem dois ali E eu miei que não Não, ó Silvão Mas H1Z1 tem que ser bundão, mano H1Z1 é um bagulho da sobrevivência Não entrar em treta Calcauia até que dou Calcauia ficou puto Eles foram looteados Eu miei, pô Eu morri Ai meu Deus do Céu Que eu sozinho aqui atrás Vamos deixar perigoso Vamos deixar perigoso Que verdade Não, mas isso é normal, Silvão Qualquer jogo Vai acostumar a tocar mais É Muita vida, velho Vai ser nós três aqui, hein, moleque Os caras pegaram, né Meu corpo tinha uns medkits Munição, colete Ó Calcauia Pelos meus cálculos Ao tempo que eles saíram De casa dos seus filhos Nós devemos estar chegando em cara Ficuíba Desse exato Ah, sim, sim Eu tô vendo que não tem muitas casas Por aqui Mas tudo cara Ficuíba, de certeza Aqui tá safe, Jadrida Falaram que tudo Do tamanho aqui no chat Tava bem lootado, mano Eu tava, mano Tava bem lootado Não, Calcauia ajuda pra dizer Cinco personagens Ficuíba Caramba Tava bem Tem sangue pra c***** Calvezinho é ponto de referência, né Mas olha lá o inimigão De esquerda do calvezinho ali, ó Eu achei que tava falando sério, caralho Tava bem susto aqui, velho Passa Ui, ui, ui Caô Incogu Bantando o chat O Caôia achou que era água Essa balinha Pulou do carro E achou que era água Não faz sentido nenhum, né, mano? Pulou sozinho do carro Eu tenho o espírito de matar os caras, né, mano? É, eu vi Eu vi que eu tenho o espírito de matar os caras Eles também tem o espírito, né? De matar os caras Eu tenho o espírito, né? Eu tenho o espírito Mano, sem maldade Eu já tomei dois headshots, velho Perdi dois capacetes já nessa porra Meu Deus do céu Eu acho que quando vai rolar a próxima Eu já vou jogar Pass E aí, gente? Aqui a gente tá safe Tá no meio da parada Espera mais uma atualizada aí Aqui é o limite O céu é o limite Isso aqui tá pala pra caralha Meu Deus, só faz isso Vai dar merda Vai dar merda Aqui é o rei da mega rampa, Silvan, ó Meu Deus Uhuuu Só faz uma merda tão grande isso aqui Meu Deus, só deixa o patinho de mim Vai, tranquilo ele Você não tá ligado Vai, Patinho Vai, Patinho Vai, Patinho Vai, Patinho Vai, Patinho Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Foi bonito, cara Me respeita Aqui, ó Ah, meu Deus Ah, meu Deus Por que eu vi o Silvio Ah, caralho Eu sou piloto pra caralho, tio Sai do carro, Patinho Deixa o Silvão me dirigir aí, Patinho Deixa o Silvão Vai, Silvio Acabou a gasolina? Morreu o carro Ah, não Voltou aqui, ó Vai, Silvio Vai, Silvio Vem, vem Vai, Silvio Vai, Silvio Ih, o cara lá Aonde? Você é muito idiota Mano, eu vou matar o Tris Véi Onde que você fez isso? Caralho, que susto, brother Onde eu tenho que ir? Vai pra onde teu coração mandar, ô Silvão Tá suei Olha o meu fogo, matando tudo Caralho Tem 29 pessoas só pra gente matar, Silvão Eu sei por isso que é o outro A gente tá subindo fácil aqui Não, aqui a gente tá safe Aqui o bagulho é louco Pode ficar andando em circulo aí Tem que acabar a gasolina Ah, só subiu o bolo Eu sou sujeito a onda Puta, vai dar merda Esse carro 0.2 não vai subir não, mano Ai, ai, vai dar merda Ai, ai, vai dar merda Ai, ai, vai dar merda Ai, ai, ai Silvio vai dar merda, Silvio Silvio Puta que merda Caralho, Silvio Já pensou jogar mega rampa já? Tá ameaçado O ácido O ácido O ácido O cascarcudo O peito tá chegando, diabo Ó Atualizou Nossa, vai dar merda, mano Pega, pega norte, Silvio Pega norte aí mesmo, aí mesmo Na direção mesmo Vai embora Caralho Norte 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 Então vai lá Pega o norte aí mesmo Não, não Eu vou ficar aqui Fica aqui na morada Não, já tá fechando, tá fechando pra cima Tem que ir pro norte, mano Não, vai ficar aqui Vai, vai, vai Não, vai, Silvio Vamos aqui, vamos Cuidado na árvore Não bate na árvore A gente vai explodir Meu Deus a árvore Caralho, Silvio Vamos jogar mega rampa, Silvio Pelo amor de Deus Caralho Caralho, Silvio profissional, viado Não, mano Silvio aí todo engustido Falando que é só FPS na vida Mó pro player de Gran Turismo Nossa, eu tô com o coração gelado aqui Coração gelado? Tem que estar bala de fogo Os caras jogaram no fogão aí Os caras falaram que quando pulou no carro Caiu o game dele só, velho Caralho Falando que ia deixar ele no segundo Continuando, foi ele? Deixa eu ver Vai até... Não, aqui já tá bom Aqui já tá bom Aqui tá ótimo G4, pega Ixi Pega Ixi Pega Ixi agora Pega E Pegar o que? I Ixi Ixi É Um pouquinho pra sua direita Vai, Silvio Que que é Ixi 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 É, 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 é Vai, isso aí Mete perto e a gente chegar no H Um pouco depois do H É super perigoso Avião ali, avião ali, avião ali Cuidado, a gente vai cair essa porra aí É bomba É bomba É bomba Não, ele vai dropar bomba Bomba Oi, Silvão Agora, agora tá perigoso Ó, gasolina, gasolina, gasolina 20% de gasolina Tem que parar pra abastecir aí Acha um pó de gasolina aí Ó, tem uma casa na, tem uma casa na esquerda Bora lá, bora lá Vamo lá, vamo lá Vamo chegar a estilo dropa de elite Não dá nada Chega a estilo dropa de elite lá, Silvão Não vai subir ninguém Bora que bora Você tá certo disso? Vai, vamo, vamo, vamo Vamo que vamo Você sabe que tem elite lá, né? Eu sei Vamo aí, vamo aí, vamo aí Vai, Silvão, vai, Silvão Já vou pro lado do carro Largo o carro, vai Pulei Banheiro, hein Banheiro, banheiro, banheiro Cuidado do banheiro aí Vai pela janelinha Tem ninguém não Tem ninguém não Não tem nem loteado Ô, garoto, R15 finalmente Não precisa da munição não Obrigado Não, filha da puta Filha da puta Ô, 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 Silvão Tem uma arma aqui perfeita pra você Silvão, vem cá Ele não tá conseguindo pegar a arma Olha aqui, gente Não, a arma eu já tenho Ele tá dentro da privada Eu preciso Aqui, Silvão Aqui eu sou monstro Me respeita, rapaz Eita, cuzão Que isso? Tem que ser de shotgun já? Não, eu tô de AR15 e AK Então vem cá, Silvão Dropar pra você uma shotgun aqui, ó Cadê? Aqui dentro do quarto aí, shotgun e munição Joga para o revólver? Cacete, peguei duas Ahn, drop Ô, cadê a munição? Tem munição não, Pati Pegou aqui o Silvio Arromado Aí, ó Dropei, dropei Dropei Aqui embaixo de mim Eu tô cagando em cima dela, ó Fazendo o passinho do Romano Aqui em cima dela Agora sim Muito obrigado Para de chupar a piroca Vai, chupa, chupa Ai, que horror O que vocês estão fazendo aqui? Pera aí, Silvão Aqui, ó Pega mais aqui, ó Eu dropado dois, ó Parece que você tá cagando munição, rapaz Não, mas eu tô mesmo Olha, a gente tem que ficar ligeiro aqui H4 A gente tá no meio do bagulho, vai vir cara pra cá com toda certeza do mundo Ó, ó, só a caixa Olha a caixa do nosso lado, velho Eita, porra Vai vir cara pra cá, mano Vamos sair daqui Vamos, vamos, Silvão Crise Crise Espera a nós, cacete Vai Mas não vai pra caixa não Quer riscar, quer riscar a caixa Não, não, não Vamos riscar a caixa Não, não, não Pegar sniper a gente ganha, Patife Porra A gente não vai pegar A gente vai morrer Tem trinta cara aqui no bagulho ainda Vinte e quatro Eu vou riscar a caixinha Eu vou riscar a caixinha Não, não vai não, não vai não Não vai não Vamos se fuder O Drizzy vai afundar o time, Silvão Escuta minhas palavras Silvão, confia em mim, Silvão Confia no Patife não que ele é bundão Meu Deus, tava indo tão bem, rapaz Vamos perder, Silvão, agora E4 A gente tá safe ainda Tem que ir um pouco de oeste só Cadê a porra da caixa? Tá caindo ainda Você ainda é na caixa, porra? Meu Deus do céu, Patife Vai da merda, vai da merda Perdemos, Silvão Era uma vez nós A caixa tá caindo lá no SSW Patife, era uma vez nós Já era, perdemos Entra, entra, entra Tô vindo tiro, tô vindo tiro Entra aí, Silvão Valeu, falou Valeu, falou Abastece, abastece essa porra aí Pô, a gente tá com porra de um flare né mano Esse carro saindo fumaça assim Né? Dá vontade de unizar Brincamos com o fogo Tô com vontade de pirar Puta que pariu Vai da merda Vai da merda Vai da merda, certeza Mas é óbvio que vai da venda O cara tá de cor, a gente vai calmar no... O carro aí tá puta, olha lá Olha como ele tá Puta, vai da merda Vai ó, eu vou sair do carro, ok? Esses dois pegam o carro e a gente pega Eu vou sair do carro Tá Silvão, fica no volante aqui, Silvão Você é com medo? Eu? É, fica no volante pra buscar o Drizzy Na hora que ele pegar os negócios Vai, 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 já aproxima lá Vai, vai, vai Vai cair as bombas Não vai não, demora um tempinho Vai Drizzy, vai Drizzy Calma, tô pegando, tô pegando Vai, se tem um tiro aqui, vez por dia esse carro vai morrer geral Porra, não tem nada Tá brincando, nada? Ah não, tem sim, tem sim, tem sim Vai caceta Puta, que pariu, vai cair Tô pegando aqui, tô pegando aqui, tô pegando aqui Ih, fudeu a bomba A bomba Mete o pé, mete o pé Vai Drizzy Vale, vale Caralho, tio Nossa, cara, no meu pé Ai, que eu potei o carro Morreu, Drizzy? Tem, mas eu não perdi vida, caindo o meu pé Mas eu peguei sniper viado Sai Silvio, sai Silvio, acabou o carro Acabou, acabou Fudeu Fudeu, fudeu Caralho, cês não morreram, né? Não, não, não Ó, tem um trailer park aqui, ó Tipa, tipo, não fala pro seu sonho, tinha morrido dentro do carro Tô com 17% Peraí, peraí, peraí Para, 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 tem um medkit aqui, você tem? Nossa, eu nem vi que eu tava morrendo Vai que o cobra tá chegando aí, moleque Virei o Jazz Joe no bagulho Calma que eu tô me enrelando Vocês estão no parque de trailer? Só tem mais um medkit, tem mais aí Tem aqui, tem aqui no chão, dropei aí Mano, a gente tem que meter o pé, a gente tem que meter o pé H4, não, a gente tá bem no meio do bagulho Tá aqui mesmo Tá aqui, ó, tá na sua frente aqui, Sivan, pega aí Ó a bomba, ó a bomba, ó a bomba Vem pra cá, vem pra cá um pouquinho Tá em cima da gente, essa porra Não, tá não Vamos desfaçar de pedra aqui Vamos, os dois Tá nóis Demora da caceta pra rilar essa porra Segura aí, eu tô entrando no trailer park aqui Mano, alguém olha quem vem do ENE aí Eu tô olhando pra Kretka Sniper Tô te vendo, Drizzy Eu tô me mijando na calça Mija não, Silvão Ai, vontade de lidar Vai Velho é foda, velho não segura Pô, é não, é foda que esse jogo é de se esconder, mano É igual no Rainbow Six Eu fico com vontade de mijar toda vez que eu tô defendendo É igual a esconde na infância Ih, tira, 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 tira Tira, 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 tira do sul, do sul, do sul É lá nas mansões É lá nas... SE, tem mansão, tem mansão lá Fica mirando lá que vai aparecer nego É lá onde ficam as mansões Eu vou ficar mirando não, eu tô escondido aqui Não, então, só pra ver se aparece nego Fica escondido, mas olha lá Botinho, vamos se esconder no trailer Nós dois aqui? Vem aqui, querido Tipo cagãozinho mesmo Vamo, vamo, vem, vem Assim você tá nem ele mesmo? Vem aí, fica aí Fica na moral aqui, tira Tira da travessa janela, eu acho Eu acho que é essa não Jogo pra ganhar, rapaz Quem fica trocando de tiro se fode só Meu Deus do céu Tá vindo o carro pra cá Aonde? Da onde? Em que direção? Do sul, do sul, do sul Tô vendo, tô vendo Tá vindo mesmo, tá vindo mesmo SE, SE Chegou aqui, chegou aqui Espera os caras descer Metralha, metralha, metralha Ô filha da punta Tem que avisar antes Tá aí, foi Tá aí, atrás de vocês aí Um deles desceu, um deles desceu Tá aí do outro lado, tá aí do outro lado Cuidado Ai, acabou munição Matou um, ó o outro ali, ó Boa Nossa, Silvão Ó, tem mais um, tem mais um, tem mais um Tô sem munição Caralho, tô com dor nem demais Posso matar isso Ai, socorro Acabou a munição Cadê? Galera, eu tô sem munição Socorro Drizzi mata, pelo amor de Deus Eu tô sem munição também, mano Aê, boa, boa, boa Nossa, eu nobei demais, mano Nossa, velho Caralho, eu quase morri Preciso pegar as armas dos caras aí Caralho, tio Nossa, mano Cada um matou um, é isso mesmo, time? Não, eu não matei ninguém, mano Nossa, eu nobei demais Nossa, Silvão Eu tinha um tiro só na Sniper Ele não tinha visto, mano Puta que pariu Esse Silvio, nossa, sério Eu te amo Quer dizer, eu tinha um tiro na AK só O Silvio já matou 10 negros já, mano Eu tô só passando vergonha Chupa, Cauê Chupa, Cauê Vocês me abandonaram lá, mano No bagulho Vocês não vacilam Cauê, alguém tem que se fuder Cauê, você foi pelo tiro A gente abandonou Você se abandonou, mano Os caras não tinham nenhuma munição de AK, velho Porra, eu vacilei pra ter matado o cara Acabou a munição de AK E eu, em vez de trocar pra Sniper Ficava trocando pra AK toda hora, mano Eu emocionei A gente tá bem no centro, a gente tá bem no... É, eu já dropei AK e tô no... Vamos lá, Silvão Repete a técnica, Silvão Nesse aqui, nesse aqui, no último Ó, tiro do sul, do sul de novo Não é a gente, não é a gente, não Os caras tão tretando lá nas mansões, mano Fica aí, Dries O cara aqui não fala... O cara no chat falou Criança não dá o cu Eu já dei, eu não sou criança, não, tio Meu Deus do céu Deixa eu te dar uma dica Mano, o bagulho tá fechando bem aqui, cuzão Ali, ali, Silvio, Silvio, tem um no NE ali, ó A pé, ó, tá vendo no NE? NE? NE, ó Ele tá andando sozinho lá no fundo Ele tá atrás da colina, velho Atrás da colina... Que a gangue do Corinthians é viada Puta aqui... Ai, ai, caralho, é o Dries Que susto, Dries Caralho Tá do nosso lado Olha lá, desceu do morro, capotando, olha lá Olha lá, olha lá Que isso A hora que eles forem pegar a caixa, eu pego Eu mato, mano O pior que eu não tenho visão da caixa aqui, não Vamos Vai pra cima? Não, pra quê? Eles desceram Eles vão pra cima mesmo? Eu não tenho nem visão dos caras, velho Tá só pecando, velho Vou olhar pras costas aqui, ponta Acabou a munição, a hora que eu tava com a mira no cara Tá chegando no carro Olha a bomba, olha a bomba Tá chegando no outro carro Os caras vão se matar lá É, eles estão indo embora, eles estão indo embora Eu matei mais um? Não Olha os caras descendo Não, eles se mataram, eles se mataram Eles não olham pra cá, mano Ó, tem outro cara lá, ó O personagem é muito vivo Mesgo, mano, vai tomar no cu Não, o tiro do sniper de longe é horrível, velho Tá vindo pra cá de carro Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá Tirei o capacete do cara ainda Pode proteger aí, seu Jair Ele tá de AK e deve tá de... Ó, tem cara aqui atrás, tem cara aqui atrás Vi eles ali Vai dar merda Tô sangrando pra caralho Esconde aí, cara Tem cara, tem cara W, tem cara W Ó, tem um, tá muito legado Nossa, boa, seu Tá jogando demais, moleque Cara, tá atrás do cara Joguei uma granada lá Só botar uma pavora, só Só pra ele sentir a pressão Tá se rilando lá Não, não, Gustavo Salve, viado Salve Tá correndo nas costas aí, mano O tamanho desse dedo Correu Correu ali, ó Lá no cantinho da colina ali, ó Nossa, a bomba caiu do lado dele Basta mais um Boa, Silvio Caralho, Silvio Nossa, eu tô jogando muito mal, mano Tem mais um lá, eu acho Não, né, a gente tá jogando mal não O Silvio tá carregando, velho Tinha dois lá, eu acho Com certeza Ó lá, ó, carrinho ali, ó Carrinho NNE NNE tem Jeep ali, ó Tem um Jeep lá embaixo NNE Caiu uma bomba na minha cabeça, velho Caralho, 13 de vida Ainda bem que eu tava rilando, mano Meu Deus, caiu uma bomba na minha cabeça Caralho, caiu na minha cabeça, tio Ainda bem que eu tava rilando Fiquei com 13 de vida, mano Porra, Patife Nem precisa ter uma munição, Patife Cara, eu tenho 200 tiros aí de coach E 60 de 12 Porra, nossa, eu tô muito chateado, velho Eu tô me rilando Quantos vocês estão de vida? Quantos vocês estão de vida? Eu morri Sério? Morri, caiu na minha cabeça, velho Ah, se fudeu Sério, eu cabeceei a bomba Tô 14, hein, Silvio Mais 12 só, mano Eu vou parar por aqui Eu volto pro fim do vídeo, mano Caralho Ai, tá pulando ali Então, só recapitulando Dreddy, você morreu por um hack É isso, né? Morri, mano Tá ali, ó Vou usar aquilo a deal Daí tá um ponto no lugar Que era a arma que ele matou Ele tá vindo na minha direção Moleque, ele vai estar deslizando Na maionese O Silvio agora tá se escondendo No hacker pra tentar pegar Um segundo lugar Pô, mas ia fechar na gente, mano A gente tava muito bem, né? Pô, o Silvio jogou bem pra caralho Vai tomar no cu, Silvio Ele sabe que eu tô aqui O gás tá chegando Eu tô bem triste O gás chegou, que eu faço Tem que ver pra onde tá o mapa Tem que ver pra que lado fechou Tanca no medkit e vê o mapa Puta, o cara vai me matar Ele vai atirar em mim Puta, que raiva, velho Falei, ó Puta vida Corre não, viado Porque ele ganhou bagulho pra nós aí Ganhei aí, Silvão Mata o hack aí, Silvão Ah, ele não morre Ah, deve estar de gordo Esse filho da puta Matei Matou? Não, mentira Matei, eu tô com 19% Eu vou morrer Caralho, o Silvio Deve ter matado 15 negros nessa porra Nossa senhora, velho Vou morrer Não tem o que fazer Vou rir Ah, caralho Quarto Mas são bons, hein, Silvão Porra, jogou bem pra caralho, mano Puta que Jogou bem pra caralho Vamos outra porra Vamos Bora Bora